O grande importante do Corinthians, ainda o Léo, cruzamento na área, Gabriel pode gritar! GOOOOOOOL do Corinthians! Gabriel Vasconcelos, na marca de 35 minutos do primeiro tempo, tá aí a jogada bem tramada pelo lado direito O cruzamento do Léo Príncipe e o arremate do artilheiro do Corinthians na competição, abrindo o marcador para o timão Príncipe, passe no meio, achou legal o Gustavo, tentou cruzamento na área e a arbitragem marca a pênalti Penalidade máxima favorecendo o Corinthians, bola bateu no braço ali do Lucas Veríssimo, que recebe o cartão amarelo Aí o Lucas conversando com o árbitro, tá aí mais uma vez o lance, olha só A jogada na direita com o Léo Príncipe, o Gustavo domina, tenta o cruzamento ali Aliás, foi um chute a meia altura, a bola bate no braço ali do Lucas Veríssimo Na cobrança o Marcial, pode ampliar para o Corinthians o camisa 8, autorizado Marcial contra João Vitor João Vitor faz uma pressão ali, partiu Marcial para a bola, pode gritar! GOOOOOOOL! 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 Do Corinthians! Marcial, camisa 8 O camisa 2 do Corinthians Joga curto ali com o Tocantins Virada de jogo na esquerda, com o Gustavo, arriscou de fora, pode gritar! GOOOOOOOL! GOOOOOO Karena GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Corinthians GOOOOOOOL! a mano para cima do Lucas Veríssimo. Aí do Carlinhos puxou para a canhota, pode gritar! Gol! Gol do Corinthians! Carlinhos, camisa 17, um belíssimo gol do Carlinhos, hein? Recebeu a bola, teve personalidade, encarou a marcação do Lucas Veríssimo e marcou um belo gol.